Item 26, processo, 4T8.500, 26, 60, 2012 e 62. Análise do pleito de interligação elétrica Serra do Japi, S.A., de reconhecimento da receita anual permitida referente às instalações de transmissão do contrato de concessão número 26 de 2009, a partir de datas anteriores às reconhecidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Diretor Lator, doutor Andra Peptoni. A interligação elétrica Serra do Japi foi vencedora, Srs. Diretores, do lote I, do leilão de concessão realizado em 2009, leilão de número 1, e para explorar o serviço público de transmissão de energia elétrica mediante a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão subestação Salto, 440 KV, subestação Jandira, 440 KV também, e entradas de linha, interligação de barras, barramentos, entre outros. Também a responsabilidade é concessionar a implementação do trecho de linha de transmissão em 440 KV em circuito duplo, com extensão de aproximadamente 1 km, compreendido entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão Bauru-Cabreúva e a subestação Salto, e também o trecho de linha de transmissão em 400 KV, agora com 10 km, compreendido entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão Gerdau-Embu-Guassu e a subestação Jandira. E o contrato de concessão 26, datado de 19 de novembro de 2009, que regula essa concessão, definiu o prazo de 24 meses para a entrada em operação comercial das instalações nele citado. O NS, em 17 de janeiro de 2012, emitiu então os termos de liberação para teste, o TLT, relacionado ao quadro 1. O quadro 1 relaciona as instalações, a linha de transmissão Bauru-Salto, Cabreúva-Salto, os dois transformadores, o principal e o de reserva, bem como o módulo de geração da subestação. A interlegação Serra do Japi, por meio de fax de fevereiro de 2012, solicitou o NS em emissão de TLP referente à subestação Salto e às suas conexões. E pela carta 49 de abril de 2012, a concessionária informou que o NS encaminhou, via correio eletrônico, as seguintes respostas. Informa que, de acordo com o regulamento do Anel e com a rotina de operação de transmissão, só é possível emitir o TLP para obras licitadas após a entrada em operação de todas as funções de transmissão. E que o NS não pode celebrar o objeto, não pode quebrar o objeto contrato, de modo que o TLP não pode ser emitido para parte do objeto. Em 12 de abril, o NS emitiu o TLP constante do quadro 2, reconhecendo a entrada em operação comercial provisória de todas as instalações do contrato de concessão 26. Em todos os casos, senhores diretores, a pendência não impeditiva própria foi o não fornecimento das características dos equipamentos como efetivamente implantados. Em 6 e 20 de dezembro de 2012, o NS emitiu o TLP, reconhecendo a entrada em operação comercial definitiva de todas as instalações nas dástas constantes no quadro abaixo. Por intermédio da carta 49, de 27 de abril de 2012, a concessionária apresentou os seguintes pleitos. Considerar a operação comercial da subestação Salto em 18 de janeiro de 2012, conforme TLT, que é o Termo de Liberação em Teste, com o correspondente pagamento da RAP, e considerar a operação comercial da subestação Jandira em 18 de março de 2012. São os dois pleitos aqui, objetos da deliberação. E, consultada pela SCT, a SFA informou não poder precisar a data de entrada em operação comercial da subestação Salto, a qual deve ser confirmada com o NS, nem a data a partir da qual o sistema obteve ganhos com essa integração da subestação Salto. Quanto à subestação Jandira, a SFA informou que o argumento da concessionária não deve ser acolhido, pois o NS liberou o desligamento para seccionamento da linha de transmissão Gerdau-Embu, entre 17 e 22 de março. Segundo a fiscalização, essas datas atenderam o prazo previsto na resolução normativa 454, de até 30 dias, contada a data informada pela transmissora, para início da execução dos testes, conforme carta 49, de 27 de abril. Então, o INFO indica que isso ocorreu de 10 a 18 de março de 2012. A SCT, mediante o ofício 371, consultou o NS a respeito da entrada em operação da subestação Salto, e o NS, em 19 de agosto, por meio da carta 377, comunicou que a subestação Salto foi energizada em 18 de janeiro de 2012, e que a distribuidora local tomou carga em 5 de fevereiro de 2012. E, pela nota técnica 40, a SCT analisou tecnicamente o pleito, e recomendou reconhecer a entrada em operação comercial provisória das instalações, e, de acordo com as normas, com a liberação provisória, ocorre o recebimento parcial da RAP de 90%, nas datas indicadas abaixo. Então, subestação Salto, 2 de fevereiro, conexão da subestação Salto, 2 de fevereiro, subestação Jandira, 30 de março, e conexões da subestação Jandira, 30 de março. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, não houve também emissão de parecer da Procuradoria, mas, em outros pareceres, a Procuradoria já havia sinalizado a possibilidade deste recebimento parcial de RAP, quando tem um efeito sistêmico positivo. Acredito que esse aqui é o caso, então, análise de cada uma das instalações que entrou em operação, uma análise fática, e, então, a Procuradoria acompanha aqui o entendimento da SCT. Então, trata-se do exame do pleito da interligação elétrica Serra do JAPI, de reconhecimento de receita anual permitida referente à instalação de transmissão do contrato de concessão 26, a partir da entrada em operação da subestação Salto e Jandira, em datas anteriores reconhecida pela OMS. Em relação à subestação Salto, verifica-se que, em 18 de janeiro de 2012, o OMS liberou a instalação para teste. Em 2 de fevereiro, a interligação elétrica Serra do JAPI solicitou a emissão do TLP, e em 5 de fevereiro, a distribuidora local tomou carga visando o atendimento de seus consumidores, fato que marca, então, o início do benefício da entrada em operação da subestação. Ao se considerar que a Resolução 454 não prevê pagamento de RAPI a partir da emissão do TLT, que o benefício ocorreu 3 dias após o pedido TLP, que a entrada em operação da subestação Salto ocorreu após a data prevista no contrato de concessão nº 26, e que o estabelecido no capítulo do artigo 7 da Resolução 454, de 2011, conclui-se que a interligação Serra do JAPI tem direito ao recebimento da RAPI referente à subestação Salto a partir do dia 2 de fevereiro de 2012. O parágrafo terceiro desse artigo, contudo, define que o valor devido corresponde a 90% da RAPI em razão da existência de pendências não impeditivas próprias à época que foi relatado no TLP emitido pelo ONS. Referentemente à subestação Jandira, verifica-se que a informação constante do Memorando nº 548, que a liberação pelo ONS do desligamento necessário à interligação da subestação do sistema, atendeu o prazo legal previsto na Resolução 454 de até 30 dias contados da data informada pela transmissora. Dessa forma, o pleito de antecipação da data de entrada na operação comercial dessa subestação para 18 de março não deve ser acatado. Diante dessa análise, considerando que consta no processo 48.500.0026.60.200.62, voto por determinar o operador nacional do sistema, efetuar o pagamento de 90% da RAPI, a interligação elétrica Serra do JAPI referente à subestação Salto, de 2 de fevereiro a 28 de novembro, conexão da subestação Salto, também no mesmo período, 2 de fevereiro a 14 de dezembro, e a subestação Jandira, de 30 de março a 28 de novembro, e as conexões da subestação Jandira, de 30 de março a 14 de dezembro. E retificar os TLPs nos termos do artigo 4º da resolução nº 454, 18 de outubro de 2012, para refletir as datas constantes no item A. É o voto. Em discussão. Aqui, esse conjunto de instalações, elas não, enfim, elas não têm que necessariamente estar em condições de operar simultaneamente, não. Porque tem datas diferentes, né, da reconhecimento da RAPI. Então, elas têm, vamos dizer assim, uma... Utilidades para o sistema de dados diferentes. Em datas distintas, é por isso que reconheço. Isso é uma evolução, Romeu. Anteriormente, você entendia que tinha que ser todas as instalações de contratos de possessão. Depois evoluímos e, a partir que as instalações agregavam valor, poderíamos trabalhar com datas separadas. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por determinar o ONS, que efetue o pagamento de 90% da receita anual permitida, a interligação elétrica Serra do JAPI, a SEA referente a... Com relação à subestação Salto, de 2 de fevereiro de 2012 a 28 de novembro do mesmo ano, conexões da subestação Salto, de 2 de fevereiro a 14 de dezembro de 2012, subestação Jandira, de 30 de março a 28 de novembro de 2012, conexões da subestação Jandira, de 30 de março de 2012 a 14 de dezembro do mesmo ano. E também retificar o termo de liberação provisória, TLP, nos termos do artigo 4º da resolução 454 de 2012, para refletir as datas constantes dessa decisão. Próximo item.